Bom dia, meus amores. Hoje já é segunda-feira e eu tô iniciando um vlog. E eu e a Andressa vamos fazer essa semana. A gente já fica um vlog separados porque com a sua vida é muita corrida. Aí não dá pra gente mais gravar tanto juntas. Então a gente decidiu fazer esse vlog, né? Pra mostrar um pouco da nossa semana. Então eu vou trazer vocês comigo a semana toda. Espero que vocês gostem. Continuem assistindo o vídeo e mais tarde eu apareço pra vocês. Então, gente. Tô aparecendo aqui pra vocês. Tô mandando de vergonha. Tô aqui na pauta com as meninas. Eu não gravei pra vocês hoje de manhã. Amandinha. Porque eu fiquei atrasada. Mas aí no decorrer do dia eu vou gravar. Para de caminhão, né? Porque eu tô com vergonha. No decorrer do dia eu não vou gravar nada mais pra vocês. E aí? Beijo e até daqui a pouco. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Antes de gravar o meu vlog por casa, me troquei e fui pra escola. Só tomei um banho e fui dormir porque eu tava muito cansada. E, gente, ó. Eu tava pensando. Eu não vou gravar toda hora o vlog. Porque, assim, minha semana, ela é corrida. Só que todo dia eu faço a mesma coisa. Acordo 5 horas da manhã, me arrumo, vou trabalhar. Aí eu saio 2 horas, só que eu chego aqui 3 e meia. Por aí eu cheguei aqui só dá tempo de... Eu cheguei em casa umas meia horinha aqui, praticamente. E me arrumei pra escola. Então eu já não tenho tempo de nada. Então pra não ficar aquele vlog. Por isso que eu não vou gravar toda hora. Mas no final de semana, eu prometo que eu vou gravar bastante pra vocês. Oi, gente. Voltei. Estamos indo pra escola. Eu tô toda barbizinha, poliana, escondendo dos carros o celular. Pra gente não ser assaltada. Debaixo de chuva. Levanta um pouquinho o guarda-chuva, né? Por causa da luz. É isso que a gente faz. E aí a gente tá indo pra escola agora. Porque a gente é estudiosa. Vai até debaixo de chuva. Mentira. Porque se a gente faltar mais uma vez, a gente repete. Né? Ela não fala. É, a garota agora ganha, né? Gente, então mais tarde eu gravo mais pra vocês. Um beijo. Manda um beijo pros meus sozinhos. Oi, gente. Voltei aqui pra um vlog com vocês. Esse aqui é o meu melhor amigo Bruno. Oi. E sério, vou pedir a gente fazer tudo pra gravar o vídeo com ele. Porque ele é muito engraçado. Aham. Gente, enfim. A gente vai voltar pra sala que a gente tava no intervalo. Eu não gravei quase nada pra vocês. Porque minha escola é um lixo. Com essa blusa aqui, nada chamativa. Não sou escola. Não sou escola. Como ela também. Nada chamativa. E ele com esse cabelo aqui, nada chamativo. Enfim. Vamos dar uma volta bem na... E agora o Bruno vai gravar um pouquinho do... Gente. Me grava, me grava. Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês uma pessoa que é muito feia. Oi, Aline. Oi, Aline. Oi, Aline. A cara desse. Que postura. Isso. Vem, Bruno. Se despedir. Tchau, amor. Me contrata que eu tô barata. Vem, então. Oi, meninas. Voltei pra falar com vocês. Eu não gravei hoje. Por conta que eu acordei atrasada, como sempre. Já vim pra cá trabalhar. Gente, esse aqui é o motorista que vem me buscar todo dia. Manda oi. Vem me buscar. É pro meu... É pro meu... O meu joffers. Senta aqui do meu lado pra gente conversar com as meninas do meu canal. Fala oi pro meu canal. Tudo bem, galera? Fala que você vem me buscar todo dia. Essa menina não vale nada. Mentira. Eu sou amor de pessoa. Todo dia eu pego ônibus. Mais ou menos. Mais ou menos. Não vai falar mais comigo. Eu não vou mais pegar ônibus. Brincadeira. Tá bom, pode sair. Pode sair. Dormindo, não falar mal de ninguém. É, eu só vou dormindo pra cá. Mas enfim, gente. Não gravando hoje pra vocês. Tá chovendo. Olha isso. Tá chovendo também a chuva hoje. Oi, gente. Tudo bem? Eu tô aqui no banheiro. No trabalho. Acabei de sair da pausa. Você já vai... Espera aí. Acabei de sair da pausa. Eu já vou voltar pra operação. Se eu tô aparecendo, eu vou mandar um vídeo pra vocês. Eu tô até a ver daqui a pouco. Olha, ela quis aparecer, gente. Ela longe de vermelho quis aparecer. Não é foto, é vídeo. Gente, eu cheguei aqui na casa do meu namorado agora. Gente, obrigado. A gente se reconciliou. E aí, agora, a gente tá indo buscar a irmã dele na escola. Eu vou mostrando pra vocês. E depois daqui eu vou pra escola. E até daqui a pouco. Gente, acabamos de chegar. Eu fui buscar ela na escola. Ela é minha cunhada, Samara. Falou. Oi. Ela sempre comenta nos meus vídeos, tá bom? E ela também vai fazer o canal, né, Sam? É. Boa. Maluqueira. Mas, enfim. Aí, agora, ela vai aparecer no canal. Eu não queria tanto. Ô, meu Deus. Senta aqui, porque ela é muito baixinha. E aí, é isso. Ela é minha criadinha com a minha irmã. E eu amo ela. E eu te amo também. Chegou a hora de despedir. É. Mas amanhã eu tô de volta, né? É, gente. Mas amanhã eu tô de volta, né? E eu tô aqui depois da escola. Bebe. Deixa pro vlog. Tchau. Fala até amanhã. Sim. Gente, bem, então. Beijo, tá? Oi, gente. Tudo bem? Eu tô gravando isso pra vocês. Hoje já é sexta-feira. Graças a Deus, porque eu não aguentava mais. Nossa, tô muito cansada com o meu sono. Eu tô falando baixo porque tem muita gente aqui. Me desceu muito amor de vergonha. Mas, enfim. Vou ter com essa toquinha. Maravilhosa. Bebe. E aqui tá muito difícil. Aí eu vou falar hoje eu vou brega, mas eu vou passar frio. Tô feia, mas tô passando frio. Enfim. Aí hoje eu vou... Eu não consigo ir pra escola, né? Então, hoje eu vou ter que ir. E aí hoje, a partir de hoje, eu vou gravar tudo pra vocês. Tudo mesmo. A gente passa a semana, é só gravar com as partes. Mas hoje eu vou gravar tudo pra vocês. E a gente já tá indo embora agora. Amanhã vai ter uma festinha pra gente ir gravando tudo pra vocês direitinho. E na escola também eu gravo pra vocês. Então, um beijo e até mais tarde. Gente, olha quem resolveu aparecer no meu vlog. Oi, gente. Gente, pra quem acha que a gente tá brigada, a gente já explicou no vlog dela também. A gente não tá brigada, viu? A gente só tá com tempo de gravar juntas. Mas a gente continua amigas, normal. E a gente vai começar a gravar a partir da semana que vem. Vídeos juntas de novo, tá bom? Isso, gente. Esse vídeo vai na segunda e vai ser bem recente. A gente vai parar de gravar dia a vez. E já postar. Isso. Vai ser bem rapidinho mesmo. E, enfim... É, pra quem fica perguntando, nossas redes sociais estão lá embaixo. Tá? Isso. É isso aí. Beijo. Um beijo até... Até daqui a pouco. Gente, cheguei da escola já. E agora eu tô aqui com essa criança. Brincando. Grava pra vocês, peraí. Fala oi, Mari. Dá tchau. Tchau. Beijo. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Pra Laila. Olha lá. A Laila. Manda beijo pra Laila. Manda. Agora tchau. Gente, eu vou mostrar pra vocês como essa menina me interesseira. Eu não estava com refrigerante até agora. Eu peguei refrigerante. Olha só. Quer? Não. Não? Quer? Dá beijo. Dá um beijo. Dá um beijo direito. Olha, gente. Quer mais? Dá. Mais? Só mais. Ela é muito safada. Dá um beijo. Ela é muito safada, gente. Isso tudo só pra ganhar refrigerante. Gente, ela é demais. Dá tchau. Tchau. Agora manda beijo. Manda beijo. Mua. Olá. Olá, Laila. Olá. Oi, gente. Tô aparecendo aqui com essa cara horrível de novo, porque eu acabei de tomar banho. E eu esqueci de gravar pra vocês hoje, mas hoje eu só acordei, era umas 10 e pouca. E fiquei enrolando na cama, assistindo série. Daí, levantei e fui tomar banho. Lavo meu cabelo, fazer hidratação. E tô falando com vocês direitinho. E vou mostrando tudo hoje. Tá chovendo, tá um tempinho chato. Horrível com essa toalha na cabeça, de roupão. Enfim, daqui a pouco eu gravo mais pra vocês. Beijo. Gente, eu já comecei a fazer hidratação. E eu tô passando aqui só pra falar pra vocês, né? Mostrar e tudo mais. Só pra conversar um pouquinho com vocês. E antes que me perguntem, gente, eu não tô sem essa. Minha doença tá aqui, tá bom? Antes que me perguntem se já terminou o namoro. Não, terminei. É, suja muito quando eu vou passar creme, então. E agora, gente, por mais que eu não tenha usado tanta maquiagem essa semana, minha pele ainda tá um pouquinho suja de maquiagem que eu usei ontem. Então, vou fazer uma limpeza de pele também hoje. Enfim, aí mais tarde eu volto pra falar com vocês. Beijo, até daqui a pouco. Gente, já tomei banho. Já lavei meu cabelo de novo. Aí eu sequei, mas eu não fiz chapinha ainda. E agora eu vou me maquiar. Daí, quando eu terminar de me maquiar, eu apareço pra vocês. Já, gente, já tá indo pra festa. Gente, já tô pronta. Eu não gravei mais pra vocês porque eu fiquei deitada, enrolando. Aí, quando eu fui agora de noite, eu fiz uma chapinha no meu cabelo rapidinho. E me maquiei. A maquiagem ficou assim, ó. E eu já tô pronta. Então, gente, agora eu vou mostrar um pouco da minha família pra vocês. Pra vocês conhecerem. E aí, esse aqui é meu irmão, gente. Ele é mais velho. Com o meu cabelo. Enfim, agora eu vou mostrar minha mãe e meu padrasto pra vocês. Essa é minha mãe. Falou, hein? É vídeo, gata? Põe. Vocês só viram ela no casamento. E esse aqui é o último e menos importante. Falou, hein? Beleza? Então, a gente já vai ir já. E a gente já vai ir agora. E aí, eu vou mostrar pra vocês de... Minha mãe, minha mãe se acha, minha mãe se acha, gente. Olha lá, ela veio. Ela veio. Amores, e na festa eu mostro pra vocês. Oi, gente. Já tá aqui na festa. Falou, amor. Então, gente. E depois eu gravo mais pra vocês. Enfim, fala oi. Fala oi, gente. Enfim, mais tarde eu gravo mais pra vocês. Dá tchau. Tchau. Dá beijo. Oi, gente. Voltei pra falar com vocês. Eu já tô aqui na casa do meu namorado. E eu não gravei mais pra vocês a festa porque a gente ficou lá conversando com a Tauça. E agora, a gente já veio pra casa. A gente já tá quase indo dormir. E eu vou gravar o vídeo pra vocês mandando um beijo que eu prometi. E, gente, eu vou mandar beijo pra vocês. Eu não mandei antes, gente, porque os prints que eu tirei, tava tudo no celular dele, né? Porque a memória do meu celular tá cheia. Aí, ele chegou na minha casa, tarde que eu tive. Nossa, gente. Se vocês erraram o que ele fez eu passar, vocês não sabem. Mas, enfim, eu vou mandar beijo agora pra vocês, peraí. Gente, então eu vou começar mandando um beijo. A primeira é a Bruna Silva. Um beijo, Bruna. Deixa eu ver o que mais. Aline Alves. Um beijo. Princesa. Para de ficar me olhando que eu tenho um ego. Tata Bermanelli. Um beijo. Nome difícil. Deixa eu ver. Tata e a Thaís, né, minha amiga. Um beijo. Puta de Barranco. Rita Souza. Um beijo, linda. Maria Eduarda Souza. Um beijo. Simone. Um beijo. Um beijo especial pra Mari. Que ela mandou, né, minha priminha do coração. Qual que é o dia de vocês? Eu vou fazer esse exame, gente. Porque ela é muito focada. Eduarda Silva. Um beijo. Já liguei pra você por chamada de vídeo, né. Foi a primeira menina que eu liguei por chamada de vídeo. Brenda Silva. Um beijo, Brenda. Andressa Vicente. Um beijo. Ingrid Santos. Um beijo. Mila Vitória. Um beijo, minha linda. Pra ela também é especial, gente. Porque ontem foi aniversário dela. Aí ela mandou pra mim. Manda beijo pra mim. Estou completando anos. E ficaria muito feliz se você pudesse me dar isso de presente. Então, um beijo especial pra você, maravilhosa. Marcela Silva. Um beijo. Bia Bart, que é do Insta. Um beijo. Maravilhosa. Gabi Aparecida. Ela sempre me manda mensagem. Um beijo, linda. E, gente, também eu quero ler um texto que uma menina me mandou, que é muito fofo. O nome dela é Stephanie.Arruda.79. Ela é uma maravilhosa. Ela mandou pra mim assim. Oi, Natália. Tudo bem? Desculpa incomodar. Vem prejudicar a minha mente e de todo o coração de fã que você e Andressa volte com o canal. Por favor. E saiba que vocês têm muito pela frente com o canal. Ou seja, vocês levam jeito pra coisa. Além do mais, são super humildes e empenhadas. E fora que dão dicas maras de make, né? Quero mandar um beijo pra Cleiane Silva. Um beijo, linda. Júlia Estrapassan. Eu acho que assim é seu sobrenome. Desculpa, mas é um pouco difícil. Um beijo pra você, minha maravilhosa. Gente, esses nomes que eu falei foram alguns que eu selecionei. Porque, assim, foram muitas meninas que me mandaram mensagem. Muitas mesmo. Tipo, teve mais ou menos umas 60 mensagens. Então, tipo, pro vídeo não ficar tão longo, eu só selecionei algumas. Mas, se eu não falei seu nome, pode ficar tranquila. Que em outros vídeos eu falo, mando beijo e tudo mais. É porque é muito corrido mesmo. Tchau, mãe. Beijo. Pronto. Um beijo, mas enfim. É isso. Próximos vídeos eu falo mais nome. Devagar. Quanto a maquiagem. Gente, tem um namorado que tira sua maquiagem às 3 horas da manhã. Não, mas o dia todo eu tava natural. Ai, que dor. Não dói seus cílios, não? Não. É assim que você tira, né? Uhum. Gente, isso, enterrou a piata. Enfim, gente, hoje é segunda-feira, eu vou te bater. Não. Eu vou te bater, porque tu vai ter que gravar logo pra mim. Interrompera, mas enfim. É, estou finalizando hoje o vlog de segunda-feira. Porque ontem eu me dei um dia de descanso. Não fiz nada, gente. Fiquei deitada o dia inteiro assistindo o filme dormindo. Enfim, aí eu dei pra vocês também, porque eu esqueci que a memória do meu celular também tava cheia e tudo mais. Mas enfim, gente. Finalizo o vlog por aqui. Espero que vocês gostem. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e aperte o sininho de notificações. Eu amo vocês demais. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.